E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, mais um momento aqui do nosso estudo. Hoje nós estamos no capítulo 10 do livro Sexo e Destino, que realmente nós temos tanto que aprender. Embora tenha sido um livro que foi lá na década de 40, mas a história, né Deusa, é tão atual. Se uma novela pega esse livro aqui, algum autor de novela, e faz isso aqui uma novela, realmente ficaria muito atual, né? É, porque a questão do homem, né? A questão do homem é atemporal, né Berenice? As nossas situações ligadas à afetividade, ao uso do próprio corpo, ao entendimento do mundo, Isso aí é coisa de espírito, né? Os superiores vão se ocupar de questões a cada vez mais complexas. Mas, para nós, essas questões que são aparentemente simples, elas produzem grandes embaraços, como a gente está vendo na obra, né? É interessante porque só muda de ano, né? De século, muda de ano, muda de endereço, muda de nome, mas as questões realmente são as mesmas, né? Isso, verdade. Sempre as mesmas. Então, nesse momento, nós estamos no apartamento. Lembra que são sempre duas famílias que estão sendo envolvidas aqui, né? Nós agora estamos na... A gente estava na família do Grajaú, que é a família da Beatriz, né? Que dá para desencarnar. E agora nós estamos no Flamengo. E vamos agora trabalhar a postura da Marita. E nós falamos no programa passado sobre essa questão de evocação. É muito interessante mesmo, né? Como é que ela evocava a mãe? Ela lembrou da mãe. Ela começou ainda a casa. Por que será que a mãe me deixou, né? Então, à medida que ela vai fazendo isso, ela vai estabelecendo ligações. E isso é importante porque é nosso no dia a dia, não é, Berê? É. Aqui, nesse momento, ela está fazendo essa prece, uma prece que ela vai fazer. E vai acontecer tanto desdobramento por conta dessa prece. Igual também aquele outro livro que nós estudamos aqui, que por conta de uma prece, a equipe espiritual faz um acompanhamento de uma semana da família. E quanta coisa a gente aprendeu, né? Entre a terra e o céu, né? Quer dizer, na verdade, a gente até brinca. Foi uma prece aparentemente errada, né? Ela pediu pra alguém que não tinha condições, mas como que interessa? É o conteúdo. Então, o conteúdo gerou um socorro maravilhoso. Então, esse quadro, agora aqui nessa casa, ele tem que ficar muito vivo na nossa mente. Porque, veja, ela está aflita e vai orar. E desta oração, nós vamos acompanhar tantos desdobramentos, né? Numa oração, assim, tão, assim, no primeiro momento, tão simples. É, quase um desabafo, né? Exatamente. Um desabafo de uma jovem que estava, passou por um momento difícil. Não tem, assim, nada extraordinário, né? Exatamente. Então, eu continuo aqui falando, André Luiz. Outro quadro, entretanto, superpôs-se, comovedor. Aracélia, que orava e chorava, em profundo silêncio, buscava em pensamento outra mulher, cuja evocação lhe renovava as energias. A mãe desencarnada via-se pequenina, junto da lavadeira sigela que a trouxera, na reencarnação última, para o teatro da vida humana. Identificava-se criança, agarrada à saia daquela moça doente, que mergulhava as pernas no rio para ganhar o pão. Tão fundo atingia a acústica da memória, que chegava a escutar o ruído daquelas mãos miúdas, esfregando as peças ensabuadas. Recoeria-lhe de novo o olhar meigo, em que lhe pedia paciência. Calada, na areia, por vezes esperava, esperava, depois que a mãezinha lhe repunha o corpo frágil, a curta distância, a fim de atender ao serviço. E rememorava o enlevo e o júbilo que sentia, quando os braços maternos a retomavam, para fazê-la dormir, ao som do velho estribinho, a que se acostumara no lar de telha vã. De olhos parados, como se buscasse, além, no espaço infinito, o colo agasalhante que o tempo arrebatara, assumiu nova posição, colocando a cabeça da jovem no próprio regaço e, emocionando-se até as lágrimas, qual se tivesse nos lábios aqueles lábios de mãe, humilde e enferma, que jamais esqueceria, Aracélia, em pranto resignado, cantou suavemente diante de nós. Lindo anjo de meus passos, descansa, meu doce bem. Dorme, dorme nos meus braços, enquanto a noite não vem. Dorme, filhinha querida, não chores, encanto meu. Dorme, dorme, minha vida, tesouro que Deus me deu. E aí a gente vê que coisa bonita, né? Mais bonita que ela vai falar depois, né? Sobre isso. Vamos lá. E aí o André Luiz diz, qual se fora, repentinamente magnetizada, marida caiu em pesado sono. Isso feito, a senhora, que tutelava a companheira, atraiu-a brandamente, de encontro ao peito, no manifesto propósito de consolá-la e, segurando-a, falou-nos triste. Irmãos, nossa Aracélia ainda não está em condições de amparar a filha. E a juntou entre gentil e desapontada. Perdoe-nos a interferência. Nós, as mães em certas dificuldades, nada mais temos que alguma velha canção para dar aos nossos filhos. Isto é belíssimo. Porque, vamos observar, a senhora Aracélia era suicida. Mas ela não deixou de ser mãe e é até uma chamada grande para a gente que se apressa em julgar. Ah, fulano é assassino, fulano é isso, fulano é aquilo. E a gente vai tirando as possibilidades como se fôssemos um modelo de perfeição, né? E ali aquela mãe suicida, mas ela era mãe, ela sentiu o apelo da filha, né? E ela é conduzida por um outro espírito e ela só consegue oferecer o quê? Ela não faz nenhuma prece. É uma canção de ninar, né? Mas olha o efeito poderosíssimo que tem. É interessante que essa cena a gente tem que, assim, ficar bem vivo na nossa mente mesmo. Até para criarmos esses laços de afeto com as crianças, né? Da música, de uma brincadeira. Outro dia, lá no abrigo, foi um rapaz lá, ele agora tem trinta e poucos anos, né? E ele foi um garoto de lá. E ele falando das coisas que ele lembrava de como isso teve um efeito positivo na vida dele. Isso! Quando ele subia em determinada árvore, né? E a dona Lourdes chamava ele da maneira que ela chamava. E ele falando, poxa, eu estou falando isso, parece que foi ontem. como fica esse impresso na mente quando nós colocamos a qualidade do afeto nos atos que nós fazemos. E você falou da atenção, né? Ele não falou de nada que ele ganhou, né? É, isso aí. De um brinquedo que com certeza ele ganhou, né? De alguma coisa assim, mas ficou o gesto, a atenção, né? A dedicação do outro e isso é o que marca a alma. É, e aí nós temos que até assim fazer uma pergunta. Nossas crianças, elas terão essa história para contar? Isso! O que que nós estamos fazendo com as crianças para que imprimam na mente delas algo que lá no futuro elas possam se lembrar da infância com uma semente positiva? Isso! Exatamente! Exatamente! A gente precisa, porque eu conheço assim pais que foram bastante dentro da psicologia moderna pais que foram rudes com seus filhos mas que cada filho tem uma lembrança tão significativa daquilo. Exato! Exatamente! Daquilo, né? Que às vezes a gente fala assim mas meu Deus, mas foi rude! E essas pessoas não falam na violência. É muito interessante. A gente fala assim se eu não tivesse o pai e a mãe que eu tive olha, hoje eu não sei o que eu estaria fazendo. Então, na verdade assim, podiam ser pessoas que eram versadas na autopsicologia ou na autopedagogia mas tinham dentro dela a noção eu preciso formar um homem de bem. É isso. Então, isso fazia que elas se movimentassem com o instrumento que elas tinham, né? É verdade. O instrumento. Outro dia eu recebi uma coisa engraçada pelo WhatsApp que eram as fotos dos psicólogos de antigamente, né? E aí, assim quem já passou por isso? A criança comendo almoçando com os olhos assim, cheios de lágrimas aquele sacrifício do almoço e um chinelo em cima do banco do ar. Era só uma simbologia. E aí essas mesmas pessoas falando que embora tivesse uma educação assim, muito rígida e no primeiro momento até um pouco distante dos pais porque não tinha tanta intimidade, né? Nós não tínhamos essa intimidade mas era alguma coisa que aquilo aquela coisa rude era tão recheada de um propósito edificante com o objetivo de edificar e de educar era tão grande isso que no fundo no fundo era isso que ficava impresso. Exato. Quer dizer, diluía qualquer outra divagação, né? Até porque a gente foi a nossa geração foi acostumada à obediência. então a gente obedeceu primeiro para questionar depois, né? A gente não foi acostumada a questionar antes de receber, não é? Isso. E até para a gente ver mesmo porque tem cada espírito é um espírito e muitas das vezes se dá tantas opções de escolhas para as crianças e para todas as pessoas que, olha quando a gente não sabe aceitar nós não sabemos escolher isso exatamente então isso dá uma confusão danada na nossa mente e nós precisamos de limite faz parte do progresso humano a questão do limite então aqui fica essa cena muito linda dessa mãe como ela diz né? Nós temos pelo menos uma linda canção de Ninar isso nós temos e o André Luiz descreve que em seguida retirou-se sustendo Aracélia que se lhe refugiara nos braços solução ainda não nos refizéramos da emoção quando vimos Marita em espírito afastar-se do corpo denso guardando a inquietação da criança que anseia inutilmente pelo calor materno então mesmo ela naquela aflição dela na oração dela tem o socorro isso é assim gente a gente tem que começar a pensar que é pra todo mundo porque às vezes eu começo a criar regime de exceção né? Ah Chico Xavier era atendido porque era Chico né? Divalda porque é Divalda agora aí eu começo a colocar os impedimentos e tem uma frase que está lá no livro Paulo Estevam que eu acho muito interessante na hora em que o João Marcos né? que é filho da Maria Marcos subindo de Barnabé ele começa a criar problema ele fala assim com o que que você se a gente começar a olhar os obstáculos a gente vai ficar com o empecilho e não com Jesus ele falou bem imurado eu estou assim guardando essa frase memorizando porque é isso às vezes por a gente ficar com obstáculos a gente desiste é isso aí é isso aí e aí o André Luiz continua qual ocorre porém a maioria das criaturas encarnadas no plano físico mostrava lucidez oscilante insegura cambaleou no quarto e percebendo eu que Neves se dispunha a arrimá-la sustive-lhe um impulso fazendo-lhe sentir que a nossa intervenção direta poderia frustrar-lhe os desejos e que a fim de prestar-lhe auxílio eficiente era misté deixar à vontade sob vigilância discreta de modo a examinar-lhe as necessidades mais íntimas e aí é uma outra questão que a gente tem de dificuldade de lidar com o mundo espiritual porque a gente ainda tem aquela ideia fantástica eles sabem de tudo quando na verdade é necessário uma coleta de dados porque é para ajudar não é para interromper o nível-arbítrio de ninguém e a gente às vezes quer que o espírito atue de tal maneira que não tem o nível-arbítrio isso aí um bom espírito não vai fazer porque não é atuar dentro da lei de Deus a lei de Deus respeita esse nível-arbítrio então ali eles viram esse quadro mas ainda não fechou para ter um plano de ação porque eles tem um plano de ação não é Berenice? Exatamente tem uma revista espírita eu não sei eu não estou me lembrando qual o ano dela aquelas revistas que foram escritas por Kardec na época do Kardec mas tem um caso que é Pedro o Flamengo que é um amigo do Kardec que desencarna e é atraído ali por aquelas vibrações e muito interessante que ele não tem noção do mundo espiritual e ele está ali e na verdade é o Kardec que passa para ele todas as informações do mundo espiritual e ele conta que embora ele esteja desencarnado ele está vivenciando ali aqueles momentos de futilidade material e o que é legal nisso? que a ficha cai e ele quer ser uma pessoa do bem ele quer trabalhar no bem e aí ele sai interferindo na vida de todo mundo para que todas as pessoas decidam bem e tem uma cena que é muito interessante porque a gente lendo aí a gente consegue entender mesmo o que é livre-arbítrio o que é o planejamento o que significa as ações à nossa volta então a gente precisa estudar esses casos aliás a revista Espírita é imperdível nós precisamos que completa bastante toda a doutrina espírita é para a gente entender a codificação entender muitos pontos que estão resumidos ali a gente vai ver assim que Kardec não inventou alguma coisa foram cartas foram fatos analisados que a partir dali ele teve base para perguntar aos espíritos e compor a codificação e aí ele também ele publicava as cartas que ele recebia com dúvidas corajosamente com dúvidas e refutações isso eu acho fantástico porque observa só colocar o outro que está falando que aquilo é uma mentira o que é o espiritismo mesmo mostra o que é que o cético falava o que é que o padre falava então ele percebia o pensamento do outro para argumentar e responder isso é fantástico uma coisa que assim eu aprendi estudando lendo e estudando as revistas espíritas eu vi ali muito o propósito da doutrina espírita que é ajudar a gente a raciocinar porque na hora que o Kardec colocava ali expunha naquela editava aquelas cartas das pessoas questionando a doutrina espírita e eles sabiamente respondendo então fica assim muito legal a gente aprende a gente fica assim com com arquivo na memória muito bom para avaliar tudo que acontece na nossa volta a gente aprende a ver a raciocinar a questionar e quando a gente aprende tudo isso sabe o que acontece a gente adquire mais confiança é uma autonomia é uma autonomia que não é arrogância mas eu já sei assim como é que eu como espírita eu posso me posicionar eu posso fazer e quais são as consequências até se eu resolver pagar a conta da minha rebeldia eu acho que essa palavra que você usou autonomia eu acho que ela é extremamente apropriada e nós precisamos adquirir essa autonomia esse pensar esse agir esse falar esse se colocar porque isso nós vamos criando segurança maturidade emocional psicológica maturidade espiritual e é um caminho exato enquanto a gente não fizer isso nós nos tornamos assim joguetes do que nós ouvimos do que falaram mas tem hora que a gente acredita tem hora que a gente não acredita começa a ser facilmente manipulado também não é? isso é isso aí então o André Luiz continua aqui sucedeu quase que de imediato o que não prevíamos esfumaram-se os arroubos da filha saudosa esmaeceram-se atitudes infantis a menina de Aracélia desaparecera e ressurgiu nela a personalidade feminina estuante e clara a moça não nos via guardava a mente nebulosa que caracteriza os pequeninos ainda tenros incapazes de particularizar as impressões quando se transferem de lugar entretanto qual lhes acontece quando ao reter ideias fixas quais sejam o brinquedo ou a guloseima concentraram-se em todos os pensamentos num ponto só Gilberto olha que interessante né porque a ideia fixa é isso que a gente acha que é amor a criatura ela fica girando em torno de uma questão só e é por isso gente que a criatura às vezes começa a emagrecer começa a se acabar porque na verdade ela está sendo sugada pode ser até uma auto vampirização porque a criatura fica só em torno daquela pessoa e é claro que o outro também muitas vezes se aproveita disso e a gente tem que ter muito cuidado gente porque todos nós temos magnetismo e até que ponto o magnetismo da gente está sendo usado para a sedução né ah mas eu não posso gostar de alguém pode e deve é muito importante isso né mas em uma relação saudável não será só um para o outro né podem ser até os dois fortalecidos ampliando os laços de amizade de relacionamento a gente às vezes vê casais que ficam tão num circuito tão fechado que quando aquilo quebra o outro não consegue sobreviver e quando ele faz sobreviver não é só o suicídio material não é o suicídio emocional a pessoa entra num estado de desgosto de apatia por quê? ela não construiu outras pontes com quem pudesse arrimar né porque se você tem outros amigos outras relações você vai se apoiando ali para trabalhar aquela dor mas se o circuito está fechado a gente tem eletricidade né quando o circuito arrebenta vai dar curto circuito né e vai ser doloroso o desastre é grande uma vez eu escutei num seminário o Divaldo falando o caso de uma mulher que se suicidou né por conta de um camarada e ela era apaixonada e esse homem era muito muito lindo e ela era apaixonada e cometeu suicídio e no mundo espiritual ela não conseguia nem progredir na dor porque ela estava com uma ideia tão fixa desse camarada que ela não conseguia nem reparar o mal que ela tinha feito ela estava como se fosse hipnotizada por aquela ideia passaram-se uns 60 70 anos mais ou menos o camarada é óbvio né envelheceu adquiriu as doenças da velhice né e aí a beleza foi-se a idade foi e aí olha o que que os espíritos fizeram trouxeram ela do mundo espiritual para estar com ele quando ela chegou e viu que ele estava um homem na decretude mesmo da velhice ele estava muito doente ele estava feio a pele já era outra tudo era feio foi naquele momento que ela saiu do transe desvinculou e aí ela falou assim meu Deus ele se transformou nisto que coisa feia olha e aí o que acontece exatamente aí ela leva um choque tão grande que ela se desvincula daquela ideia daquela imagem ou seja o suicídio foi baseado numa fantasia exato porque tudo que é material é transitório só pelas questões da sensualidade da matéria então olha quantos anos essa pessoa levou completamente hipnotizada e nós ficamos assim às vezes nós levamos uma vida inteira hipnotizada por coisas assim que no fundo são tolas elas são tolas porque não elevam o espírito veja que aqui a Marita ela está cercada de espíritos que querem ajudar ela e ela continua com uma ideia fixa ela não está nem aproveitando o que está acontecendo ali naquele momento então que a gente possa no dia de hoje né amigos pensarmos nisso né quais são as ideias que a gente está agasalhando na nossa alma e se alguma coisa está nos aprisionando lembremos de Jesus quando ele falou né conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre então que a gente possa ser libertos mesmo como espíritos imortais filhos de Deus muita paz muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz Estudo das Obras Estudo das Obras de André Luiz Estudo das Obras